Oi gente, tudo bem? Meu nome é Valéria, eu tenho um canal sobre beleza e eu e a Rairo Oliveira decidimos gravar uma collab juntas onde eu desafiei ela a fazer uma sobremesa bem gostosa, fácil e prática de Natal e ela desafiou, me desafiou a fazer uma maquiagem de Natal pra poder usar no Natal. Então é isso gente, eu espero que vocês se inscrevam no nosso canal, meu canal vai estar na descrição aqui do vídeo da Rairo e é isso, um beijo, fiquem com eles. Olá pessoas lindas e maravilhosas aqui no canal, tudo bem com vocês? Gente, há quanto tempo que eu não venho aqui gravar pra vocês um vídeo de receita, né? E como a Valéria mesmo falou aí na introdução do vídeo, ela me desafiou a fazer uma sobremesa para o Natal e eu desafiei ela a fazer uma make para o Natal. Então assim que você acabar de assistir o meu vídeo aqui, tá? Corram lá no canal da Valéria, a gente fez essa collab maravilhosa pra vocês e estamos já em clima de Natal, então espero muito que vocês gostem, tá gente? Então bora lá pra sobremesa. Para essa receita a gente vai usar duas caixinhas de creme de leite, eu não consegui abrir bonitinho, gente, mas é duas caixinhas de creme de leite, comprei do mais baratinho mesmo. Um iogurte integral ou natural, eu comprei esse da Trevinho que era o mais baratinho também que tinha lá. E o leite condensado triângulo, eu comprei esse aqui maiorzinho e esse suco aqui, gente, que eu amo, amo de paixão, que é o da Frisco, do sabor de maracujá, que é o sabor do músculo, deixa eu fazer. Muita gente faz com a fruta, mas eu aprendi a fazer dessa maneira e é dessa maneira que lá em casa a gente faz todos os anos, tá? É, agora vamos bater todos os ingredientes aqui no liquidificador, mas antes, ó, fica com essa frase aqui. Chocolate, não te faço perguntas, chocolate, entende. É, eu sei que o mousse não é de chocolate, é de maracujá, mas ó, gente, fim de ano, hum, sobremesas e não pode faltar um chocolate também, né? Então, mas chega de enrolação e bora bater todos os nossos ingredientes para formar o nosso mousse. Vamos lá, vamos lá. Agora, gente, a gente vai virar o nosso mousse. Bem aqui na nossa travessa. Nossa, deu bastante. Gente, sério, eu vou ter que levar um pouco desse mousse para alguém, porque como eu estou sozinha aqui, não tem nem como de eu consumir isso aqui tudo de mousse. Mas, enfim, não vou pôr nada em cima para decorar, não vou pôr aqueles sementinhas porque eu não gosto, mas aí fica da sua preferência. Agora eu vou levar para a geladeira e aí eu venho aqui daqui a pouco mostrar a vocês como que ficou a nossa consistência, a consistência do nosso mousse. Gente, e ficou assim, olha, nossa mousse. Tem mais ou menos uma hora que eu levei ela, não vou deixar mais porque o sol já está indo embora e eu preciso levar para vocês para soltar esse vídeo ainda hoje. Vou experimentar aqui para ver como ficou. É claro que depois eu vou deixar gelando mais um pouquinho, tá? Mas, ó, gente, olha essa consistência dessa mousse. É claro que depois que a minha geladeira não gelou tudo, né? Nossa, ficou muito bom. Então eu faço essa sobremesa na casa de vocês, gente. Só quatro ingredientes que vocês vão precisar para fazer essa receita, gente, que é o creme de leite, leite condensado, o pacotinho de suco e o iogurte natural. Super baratinho você fazer a receita de Natal deliciosa para sua casa. Então é isso, meninas. Não se esqueçam de ir no canal da Valéria, conferir o vídeo de maquiagem que ela fez. Então é isso, meninas. Não se esqueçam de ir no canal da Valéria para conferir a make para o Natal que ela fez, tá bom? É isso. Se vocês quiserem mais collab com a Valéria, comentem aqui. Eu vou deixar o link da descrição do vídeo e do canal da Valéria aqui embaixo. Então corram lá para vocês se inscreverem no canal dela e conferir. Fica por dentro de todas as novidades por lá, tá bom? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus e um big beijo. Tchau!